A renovação dos SUVs da Kaoa Sherry neste ano chegou também ao Tiggo 5X, que ganhou um novo nome mais longo, Tiggo 5X Pro. Com isso ele recebeu essa nova identidade visual na dianteira, mais itens tecnológicos e também ficou mais seguro. Então vamos aí conferir e saber se agora ele merece o seu investimento. Agora o Tiggo 5X Pro conta só com uma versão de acabamento. Os faróis agora são full LED, luz diurna de LED e essa grade imponente com acabamento diamantado. As linhas ficaram aqui na dianteira bem harmoniosas, deixaram o carro elegante, concorda? Novo também é o indicador de seta no retrovisor, que agora tem rebatimento automático. Já as rodas Aro 18 são novas, com desenho exclusivo para o nosso mercado. Do lado de trás tudo continua praticamente igual, a não ser por um detalhe aqui no desenho do spoiler que segue a linha do teto. Não mudou a identidade visual das lanternas, que seguem bem bonitas e que fecham bem esse pacote visual moderno do Tiggo 5X Pro. Pelo lado de dentro a mudança aqui foi bem radical, deixou o carro muito mais moderno. O painel é todo novo, linhas retas, acabamento muito cuidadoso, costura pespontadas, várias superfícies aqui macias ao toque. Agora, o que gera um impacto muito positivo aqui tecnológico, são as duas grandes telas digitais. Uma do sistema multimídia, com comandos por toque, você pode parear o seu smartphone por cabo, e depois o painel de instrumentos digital, que tem duas cores, do modo Eco ou modo Sport, e onde você pode conferir várias informações sobre o carro. Depois, seguindo, tem também esse novo console central, muito elegante, no estilo flutuante, com espaço embaixo, aqui onde temos entradas USB. Aqui um espaço que caberia bem aqui um carregador de indução para celular, mas é apenas um suporte para o smartphone. E essa tela aqui, toda digital também em Black Piano, para você comandar o ar-condicionado. Para fechar, usar o botão de estacionamento eletrônico, e essa novidade aqui, a alavanca de câmbio, tipo joystick. Ainda tem outro detalhe de requinte, partida do motor, é por botão, isso porque ele traz a chave do tipo inteligente, basta você estar com ela. Uma chave elegante também, que permite, inclusive, que você acione o motor e o ar-condicionado do carro, do lado de fora, remotamente. Aliás, falando em chave inteligente, aqui no Tiggo 5X Pro, tem um detalhe bem legal, que muito carro mais caro não oferece. Saindo dele, basta estar com a chave com você, que ele trava as portas sozinho. E o melhor, fecha os vidros. Agora, para dirigir, a situação melhorou bem. Começa pela boa ergonomia que você encontra aqui, tem os ajustes básicos, né? Ajuste de altura e profundidade para o volante, ajustes com comando elétrico aqui no banco do motorista, inclusive do apoio lombar. Agora, boa novidade, são as alterações no conjunto motor e câmbio. Saiu aquela antiga transmissão de dupla embreagem, que você lembra, não tinha um desempenho muito legal. Agora é uma nova transmissão do tipo CVT, que simula até nove marchas, que está bem acertada com o motor 1.5 Turbo Flex, que também recebeu melhorias. Uma nova turbina, um novo sistema de injeção eletrônica e mais alguns acertos gerais aí, para alinhar o conjunto com as novas leis de emissões e poluentes e também para melhorar o consumo do carro. O consumo, pelos números do Inmetro, os oficiais, realmente melhorou aqui no Tiggo 5X Pro. Agora, na prática, por exemplo, eu andei bastante com o carro na cidade, com etanol no tanque. Se você não pegar muito leve aqui no acelerador, é difícil alcançar médias de 7 km por litro. em compensação, para acelerar o Tiggo 5X Pro, agora ficou bem mais legal, bem mais interessante. Isso porque com esse novo acerto aí de motor e câmbio, o carro ficou muito mais ágil, sim, é um SUV que responde rápido. A transmissão CVT tem um acerto bem feito, deixa você explorar bem as rotações do motor em diferentes situações. Isso significa que você consegue arrancar rápido aí no trânsito urbano quando precisa, mas principalmente aproveita bastante a segurança que o carro transmite numa ultrapassagem em uma rodovia em alta velocidade. Ajuda também aqui a direção com assistência elétrica bem calibrada para as duas situações em baixas e altas velocidades. E também o conjunto de suspensão, que não dá para esquecer, é um ponto forte do Tiggo 5X Pro, pois tem sistema independente nos dois eixos. Para quem ainda tem algum tipo de desconfiança a respeito dos carros da Kaoa Chery, está na hora de mudar de opinião, concorda? Esse aqui, o Tiggo 5X Pro, é mais um que deixa claro quantos carros da marca evoluíram. É verdade que pensando na concorrência direta, ele ainda deve alguns recursos de conectividade, principalmente aqueles de condução semi-autônoma, que estão cada vez mais comuns, principalmente neste segmento. Agora, para fechar a conta mesmo, se a Kaoa Chery abusasse um pouquinho no preço e baixasse o valor, aí sim, o Tiggo 5X Pro, por exemplo, ia perturbar bem a concorrência aqui no Brasil. E você, concorda comigo? Deixe aí o seu comentário e me diz, será que você já colocaria um carro da Kaoa Chery na sua garagem? E aí E aí Obrigado.